Olá pessoal querido, aqui é Edwin Roche. Estou aqui para passar para vocês uma série de riffs. Estou fazendo uma sessão aqui agora no canal que vai ser uma playlist com riffs de diversos, assim, de metal e tal, para tocar na guitarra. Então esse primeiro riff que eu vou fazer é um riff de Power Metal em Fá Sustênido Menor. Então eu vou tocar uma vez rápido para vocês verem como é que é a velocidade normal, um alegro provavelmente, um andamento. Então eu vou tocar esse riff em uma velocidade rápida e depois eu toco ele duas vezes também em uma velocidade lenta. E também vocês vão acompanhar a tabulatura com o ritmo escrito em cima, onde tem que abafar e tal, com a mão direita. Então acompanhem. Então essa nova série aqui do canal que chama... Ainda não tem nome. E aí no final eu coloco ali então como que vai se chamar essa série. Acompanhem aí então o riff em Fá Sustênido Menor, de Power Metal. E aí no final eu vou tocar. Se fosse na sétima corda, olha como ficaria. Foi! Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui no botão curtir para apoiar o meu trabalho. É um estímulo para eu continuar essa série de vídeos. Se o pessoal gostou eu continuo. Tenho centenas de ideias de riffs, né? Essa é apenas uma ideia, enfim. De Power Metal tem um Fá Sustênido Menor. Então eu tenho diversas outras ideias e pretendo continuar essa série. Se o pessoal for assistindo, então eu continuo essa série. E para quem curtiu, se tem aquele amigo guitarrista que gosta de guitarra, que é esturado, passe esse vídeo para ele. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E sempre um prazer vê-los por aqui no canal do meu irmão Chusca. Não esqueça de inscrever-se no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.